Eu quero que faça barulho É isso aí que nós vamos cantar Pra dizer que Ele está vindo pra buscar a sua noiva Olha que coisa linda Quando a igreja se reúne Pra louvar a Deus Não há nada que resista A força do louvor Tempos passam, coisas mudam Mas a igreja se reúne e clama Confiando em Deus Quando a igreja se reúne Pra louvar a Deus Não há nada que resista A força do louvor Tempos passam, coisas mudam Confiando em Deus Olhe, celebre porque Ele vem Cercado de glória O Espírito e a noiva dizem Diga isso Diga isso Ou Ele Vem Vejam, 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 vejam É uma coisa linda Quando a igreja se reúne Pra louvar a Deus Não há nada que resista A força do louvor Tempos passam, coisas mudam Confiando em Deus Quando a igreja se reúne Pra louvar a Deus Não há nada que resista A força do louvor Tempos passam, coisas mudam Confiando em Deus Vou dizer isso A ligade se eleve porque Ele vem Sem pra louvar a glória O Espírito e a noiva dizem Diga aí Ei, vem Senhor Olha isso Enxugará toda lágrima Todo medo cessará E a igreja sem limites cantará Enxugará toda lágrima Todo medo cessará E a igreja sem limites E a igreja sem limites cantará Eu quero ouvir você dizendo Diga isso Diga santo Diga santo Diga santo Diga que ele é santo Santo Diga santo 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 Diga santo 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 Só você que vai morar com ele Diga mais santo 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 Diga santo Diga santo 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 Hela Chegando de glória Ele vem ao mundo Chegando de glória Ele vem Chegando de glória Santo Chega isso João Geralmente vem para a igreja Stop Porque Ele vai vir Mas a gente vai estar com Ele quando? Toda dor, toda lágrima, toda pesada